O jogador do Frankfurt chegou a ter acordo com o Benfica, inclusive já tinha um bilhete comprado para Lisboa. Então, à última da hora, cancelaram o negócio. Sabe-se que há uma forte possibilidade de continuar na Bundesliga. Olá, adeptos do Benfica. Inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. O Benfica esteve próximo de contratar Daishikamada em diversas ocasiões, no entanto, segundo informações do canal Alemão Sporum. O criativo japonês pode permanecer na Bundesliga e reforçar o Dortmund sem custos no próximo verão. O diretor desportivo do Clube Aurinegro, Sebastian Kell, terá-se reunido com os representantes do médio ofensivo de 26 anos para expressar interesse na sua contratação. Quando o seu contrato com o Unicato de Frankfurt expirar. Camada teve um bom desempenho na atual temporada, com 13 gols e 5 assistências em 30 jogos disputados pelo 6º colocado da Bundesliga. Adeptos do Benfica. Inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe.